E o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disponibilizou mais uma ferramenta para monitoramento dos serviços públicos. O painel de qualidade de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos irá avaliar o trabalho desenvolvidos nos canais Disque 100 e Ligue 180 para toda a população, além de fornecer informações importantes para os órgãos de controle.